Fala meus amigos, tudo bem? Quem fala é Jorge Fernandes da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais E eu venho falar que esse curso, Método Relâmpago 3.3 é fantástico Há mais de 20 anos que eu toco e minha evolução está incrível Já consigo tocar mais de 10 músicas sem a partinha E com certeza eu vou conseguir mais Essa aqui por exemplo, sempre toquei olhando a partinha mais de 50 vezes E agora estou conseguindo tocar sem Vamos lá Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado e eu entendo As suas questões são justificáveis A falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei, enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada É que eu deixei É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta O senhor Ah, a, 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 a Ah, a, a Ah, ah Tchau, tchau.